E vamos continuar nossa lista de como conseguir todos os pets do jogo pra parte 4, e se você não viu as outras, tá viajando, hein? Chocalho de Osso. Você sumona um Face Monster bebê, aquele mob horrendo do Carmin, e você consegue esse item do Cérebro de Cthulhu com 5% de chance de drop. Chocalho de Passarinho. Invoca uma arpia muito bonitinha, pena que são insuportáveis, e você consegue comprando o Cacheiro Viajante por uma platina. Cogumelo de Brilho Estranho. Esse é um dos pets mais únicos, mano. Você invoca um filhote de trufa, e ele tem uma peculiaridade que é o único pet do jogo que não é classificado como pet de iluminação, mas ele ilumina sim, mesmo que pouquinho. E você consegue ele comprando do NPC Trufa por 45 de Gold. Coração de Carmesim. O primeiro pet de toda a lista que é de fato de iluminação. É um coração pulsante que emite uma luz vermelha, e você consegue quebrando os corações de Carmesim.